Gente, eu estou toda machucada, minhas pernas machucadas, eu estou com o meu dente quebrado, estou toda machucada, pescoço, cabeça, tudo, eu fui agredida por um homem, eu fui agredida por um homem e uma mulher, se fosse só ela, Daniela, tudo bem, mas ele trouxe ela para colocar de frente para ele poder bater em mim, entendeu? Ele é um covarde, eu estou na delegacia, gente, eu estou aqui no 11º batalhão para poder, eu não aguento, mãe, eu não aceito isso, eu não verei. Obrigado.